MÚSICA 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 Então, não não vamos, sim! Estou lá em olhos e há de ver, certo? Por favor, come on comigo! I'm me baby! I'm me baby! I'm me baby! E tá! E com o seu que ação! Saludo muito, os meus amigos! I'm me baby! Porque essa é isso! I'm me baby! Eita! 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 I say I love you for food In the end of time I say I love you for food In the end of time In the end of time I can't go on We don't do Girl I'm not Oh Oh You better stop you lying to me You better stop you lying to me I'm not If you want you You better stop you lying to me It's a me This put all the pain Vai lá, são fãs É doido! Vai assim! Vamos, olha que a senhora não sequência se E para a change of wings O que é curtir A lã, lã, lã O que é difícil E para a change of wings O que é curtir A lã, lã, lã O que é difícil Pois é, menina, como você no show É muito curioso e o amor de mim Quero ser assim A lã, lã, lã Você não me deixou, se pode É a lã, lã É a lã É a lã É a lã Tô batendo, papai Eu batendo I swear I'll love you E na pancada brinca To me have your time Do, do, do I can't move on Without you I can't move on Without you I can't move on Oh, 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 oh Amor Eu but it that It is now El amador Dottou Pereira stained You reign On the boat the master Of you Is my name You out gallo I still You out gallo A Frida Viva passou da maior potência! FME, definitivamente a maior potência do Brasil, reggae dos pais! A Frida Viva passou da maior potência! 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 E o povo não lhe dá Sabe que é o papel do festival do Breia? A música do papel do Kevin Isaac, filhos do Gregory E o povo não lhe dá 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 Essa é mais uma exclusiva da Frio M&M. 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 Frio M&M. Essa é mais uma exclusiva da 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 Frio M&M. Frio M&M. Tchau. O que é isso? E quando os seus braços estão abrindo, onde ele entra, E você está pegando. E você é a cool breeze, blowing on my face. E eu não me lembro, 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 não me lembro. For your love, your sweet love, I'm gonna talk a DJ, for your love, your sweet love, I'm gonna talk a DJ.